Pessoal, eu tô numa loja aqui meia mística e tô vendo aqui isso aqui, ó, é um doente. É evidente que vocês estão vendo que é um doente. Um doente dentro de umas garrafinhas. Essas daqui são menorzinhas, né? Essas daqui são mais bonitinhas, um pouquinho mais caras também, né? E aqui tem bastante coisas aqui, umas coisas lindas como essa aqui. Acho que isso aqui é gnomo também, né? São doentes. Agora, eu tava ouvindo essa menina aqui, olha só. Eu sou a Kiara, prazer. Ó, a Kiara tava me contando. Kiara, pega uma garrafinha dessa, Kiara. Eu vou pegar esse lá, esse homem. Ah, esse cor de rosa aí, com barba. Olha, Kiara, conta pra nós o que você acabou de falar. Tem uma lenda envolvendo essa garrafa? Sim, tem uma lenda. Como é que é? Esse daqui é o garra-duende. É o nome que a gente deu pra ele, que é o garrafa, o duende na garrafa. Sim. E ele é assim, você leva ele e quando você chega na sua casa, você vai apresentar a sua casa pra ele, dar um nome e arrumar um lugar pra ele ficar na sua casa. Pode ser um cantinho bem aconchegante, assim. Sim. E você deixa ele lá. Vai dar o nome, tudo certo e cuidar dele. Entendi. Os duendes, eles gostam de maçã, chocolate, castanha, tudo assim. Você pode colocar do ladinho pra ele. Ele não é bobo não, né? Não, não, não. Nem um pouco. E aí, só que o duende, ele vai no intuito de te realizar um desejo. Um desejo. Qualquer desejo. Qualquer desejo que você quiser. Você vai escrevendo um papelzinho e passar aqui nessa pedrinha mágica que tem na frente. Olha aqui, gente, olha aqui, tá aqui, ó. Que é um cristalzinho. É um cristal. Cada garrafa-duende tem o seu. Certo. E você vai colocar na garrafa com ele por 24 horas. E depois que passou as 24 horas, você tira, queima o papelzinho e fecha ele. É importante fechar, viu? Senão ele foge. Ah, tá. É como é que ele foge se deita no ilha da garrafa? Ele é travesso, a gente não sabe nem o que ele pode fazer. Tanto é que ele entrou no ilha da garrafa e ninguém sabe como é que ele entrou, né? Sim, né? E pra tirar ele? E aí, quando você realizar, você tem que soltar ele no ilha da garrafa, né? Porque, coitadinho, ele não pode ficar preso a vida inteira aqui também. Poxa vida. E aí, vocês têm que descobrir como que a gente colocou na garrafa. Ó, pessoal, eu vou mostrar pra garrafa bem na mão da Chiara, pra vocês identificarem se existe algum método pra gente poder não quebrar a garrafa e soltar o doente. Fica aí essa dúvida, tá? Olha, Chiara, foi muito linda essa história. E é importante também, porque o doente, ele traz proteção e prosperidade pra casa da gente. Olha que lindo. Vocês podem colocar uma nota, uma moeda junto com ele, porque aí atrai mais coisas boas. Mais coisas boas. Maravilhoso. Adoremos. Acho que o pessoal também vai adorar. Chiara, em São Tomé das Letras, do lado esquerdo da Igreja Matriz. Isso, exatamente. Igreja São Tomé? Aqui é o Olhar Nativo. Olhar Nativo. Vem pra cima do Caverna, que é o maior... Eu fui lá, eu fui ontem no Caverna. Gostei, tomei umas caipilinhas lá pra relaxar. Não pode beber muito, mas... Obrigado, tá, Chiara? Valeu. Aí tá a história dos doentes, adorei.